Música A Gabi, quando ela nasceu, faltou oxigênio para ela, entendeu? E infelizmente ela teve que ser entubada, entendeu? E ela ficou mais ou menos uns seis meses na UTI, entendeu? E para sair da entubação, que é da ventilação mecânica, ela teve que fazer essas cirurgias, essas sondas Que é uma sonda para respirar, entendeu? Que é a traqueostomia e uma sonda para se alimentar, que é uma gastroestomia, entendeu? E desde lá, hoje ela está com quatro ninhos, entendeu? E a gente está fazendo a reconstrução de toda a laringe dela e a traqueia dela em São Paulo, entendeu? Para um dia poder respirar e comer normalmente, entendeu? E ela vai agora em agosto, ela fará mais um procedimento, entendeu? E não é certeza que será a última cirurgia, entendeu? Eu peço ajuda de todo mundo, entendeu? Da nação bicolor, entendeu? Essa torcida que é apaixonada pelo clube Eu tenho certeza que vai ajudar a salvar essa vida aqui, entendeu? A minha filha precisa muito, entendeu? A ajuda de todo mundo, entendeu? A gente sabe, a gente tem filhos e a gente pede, né? O torcedor, não só o torcedor do Paissandu, mas todas as pessoas que moram em Belém Ajudar essa família, porque é uma família que está lutando pela saúde da sua filha E peço também que a nossa torcida possa estar junto com a gente Nessa campanha maravilhosa pela saúde da HB Que ela possa sempre estar junto E Deus abençoando que cada dia ela possa estar superando mais nós Música Música Legenda Adriana Zanotto